Olá meus amigos, aqui é Claron Andarilho, dessa vez não mais trazer notícias, mas trazer os meus famosos cursos de cultura pop 1, 1, 1, 1 do Claron Andarilho, né? E eu vou explicar para vocês aqui sobre Hollywood, porque nós não temos mais celebridades de Hollywood, estrelas, super estrelas, né? De Hollywood e dos filmes, né? Que chamam a atenção para o filme. Obviamente nós ainda temos Tom Cruise, mas ele é tecnicamente o último, né? Mas seguindo, né? Eu vou explicar o porquê disso daí. Bem, todo mundo sabia que tinha o famoso filme de Hollywood. A gente não ia assistir um filme que sabia, ah, sobre a história em si, mas a gente ia por causa do ator ou da atriz. Oh, o novo filme da Michelle Pfeiffer, o novo filme do Arnold Schwarzenegger, o filme do Stallone, o filme do Daisy Washington, etc. Então, tinha essas grandes estrelas e a gente pensava elas de uma maneira quase divina, né? Eles eram, sabe, semideuses, etc. Isolados. Todo mundo queria ser como eles, todo mundo queria ser bonita ou bonito como eles, todo mundo queria ter aquela vida camburosa, né? E eles estavam sempre no patamar acima de nós, né? De pessoas comuns. Obviamente não só pela riqueza, mas pelos locais, pelos contatos, etc. Quase como um mundo separado. E a gente queria participar desse mundo, né? A gente sempre estava atrás das celebridades, né? E elas, apesar de algumas se mostrarem que são pessoas comuns, né? Mas elas sempre estavam em lugares diferentes. E eles sempre estavam protegidos por pessoas, né? Pessoas trabalhando pra eles, né? Dizendo, oh, você vai falar isso, a entrevista vai ser sobre isso. Quando eles iam fazer entrevistas sobre o filme, quando era um caso específico, eles falavam, etc. Óbvio, existia uma coisa ali, mas era pouco, né? Você sempre mantinha aquela mystique, né? Aquele mistério sobre o que que ela faz, o que que ele faz, etc, 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 né? Que a gente tentava descobrir, às vezes, o que eles faziam de bom, o que eles faziam de ruim, né? Tal. Mas aí, bem, teve um problema, né? Porque nós vimos, às vezes, nós temos o George Clooney, Keanu Reeves, Denzel Washington, Robert Downey Jr. Pessoas que ainda, tecnicamente, trazem pessoas pra assistir seus filmes. Mas não tanto quanto antes. Hoje mesmo, você vai, ah, o Robert Downey Jr. vai fazer um filme. Ok, sobre o que que é? Denzel Washington vai fazer um filme. Ó, sobre o que que é? Keanu Reeves vai fazer um filme. Sobre o que que é? Antigamente, ele falava, putz, saiu um novo filme do Denzel Washington, vamos assistir. Ó, vamos assistir um novo filme do Keanu Reeves? Você entendeu o que eu quero dizer? Hoje a gente quer saber do que que é o filme que ele vai fazer. Mas, o que aconteceu, né? Por que que o... A polvo mesmo ficou desconecto das celebridades, né? Por que que a estrela de Hollywood morreu? Bem, por causa das mídias sociais. E eu não tô culpando as mídias sociais em si, mas como as pessoas, as celebridades, elas trataram. Porque as mídias sociais é o seguinte, ela é a democratização das pessoas. Muito mais de qualquer coisa que você pode pensar. Porque na mesma rede social, eu posso conversar com alguém de outro país, ou de uma pessoa muito rica, ou uma pessoa, uma celebridade, etc. Pode me responder ou responder de volta. Coisas que não eram possíveis sem as redes sociais. Pra você ter que conversar com alguém muito rico, você tem que passar, ir lá, encontrar o telefone, passar por trocentas pessoas até chegar lá, permissões e tal. Aqui não. Aqui, todo mundo é todo mundo. Entendeu? Todo mundo tem o mesmo acesso, a mesma conversa. Óbvio, você pode bloquear, ela pode bloquear você. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Tem essa facilidade de acesso, essa democratização de conversar. E aí, as celebridades notaram. Putz, eu posso conversar com meus fãs diretamente. Então, bate aquela coisa, né? Pô, se eu falar alguma coisa legal aqui, eles vão curtir, eles vão me dar like, e eu vou me sentir famoso de novo, aquela injeção de dopamina, né? Aí, vou lá. Aí começou a mesma coisa, com assuntos do dia. Ah, eu vou colocar o que eu acho que é correto, ou politicamente correto, ou corporalmente aprovado, ou vou dar uma sinalização de virtude aí pra... E é isso que começou o problema. A sinalização de virtude. A partir do momento que elas começaram a usar como plataformas para sinalização de virtude, política, etc., social, as pessoas começaram a falar, mano, cala a boca, ninguém quer saber as suas opiniões sobre, sei lá, sobre mudanças climáticas, ou política, ou economia. Ninguém tá afim, tá ligado? Você é uma pessoa do cinema, né, tal. Mas elas se sentiam. Muita gente começava a dizer, ó, legal, legal. Depois, pá. Resultado disso é só ver a última... Aqui no Brasil também nós vimos isso. Mas é só ver a eleição americana. Mesmo a Hollywood toda estando de um lado, todo mundo rejeitou. Né? Tudo. Grande parte também da pandemia notamos isso. Quando não teve filmes, nem séries saindo, né, nem shows. E as celebridades começaram a postar nas redes sociais dizendo, ah, gente, vamos lutar, todo mundo em casa, vamos lá, estamos juntos nessa. Tipo, não estamos. Um bando de gente muito rica vivendo em mansões ou fazendas e terras grandes com um monte de espaço, falando o que a gente tem que fazer durante a pandemia. E muita gente sofrendo, perdendo emprego, não tendo dinheiro para pagar a luz, não tendo dinheiro para pagar a comida, etc. E aí as pessoas começaram a ficar muito irritadas. Principalmente quando começaram a voltar... Essas celebridades começaram a focar em política direta. Como aconteceu com o Agenda Woke. Que começou em 2016 para derrotar um determinado homem laranja. Aí toda a Hollywood foi de um lado. Aí as pessoas falaram, mano, cala a boca. Quem é você para falar disso e tal, né? Então, nisso, o povo começou a ver... Puts, as celebridades que a gente achava que eram, sabe, incríveis e tal, na verdade são pessoas sem noção do mundo, que vivem no lugar... São elitistas, né? Burguesim que vivem no lugar muito afastado do povo real, muito ricas e sem noção, e até mesmo meio completamente idiotas, né? Completamente burras. Então, meio que quebrou a mística, quebrou o mistério da celebridade, viu? Pô, antes eu pensava que você era uma pessoa comum, mas não era uma pessoa comum, né? Um trabalhador, etc. Era apenas uma pessoa idiota, elitista. Isso, né? Isso fez as pessoas ficarem irritadas. Mano, toda vez que o pessoal começa a sinalizar virtudes sobre algum evento, sobre alguma coisa, seja política, seja social, social, a primeira coisa que agora as pessoas falam é Mano, cala tua boca, volta pra tua mansão. Sabe? Essas coisas assim. Então, graças às redes sociais, essa mania das celebridades querer sinalizar a virtude pra inflar o ego é que mostrou a realidade delas e as pessoas não gostaram mais, né? Outra coisa também são o nascimento, né? Com a internet surgiu a descentralização e a democratização do entretenimento e das celebridades. Porque antes, pra você ser uma celebridade, né? Ator, atriz, Hollywood, etc, etc. Produtor, diretor, roteirista. Você tinha que passar por eles. Era um lugar protegido por eles. Então, não era qualquer um que entrava. Então, obviamente, se você entrava, você era privilegiado. Mas não era qualquer um que entrava. Digamos, se você quisesse ir pra Hollywood, você tinha que fazer o que a Hollywood pedia. Hoje não. Hoje, qualquer pessoa, inclusive eu, pode fazer um canal no YouTube, ou no Twitter, ou no Instagram, ou streamar jogos, etc. E eu converso diretamente com as pessoas. E as pessoas começam a gostar, etc. E elas começaram a ficar famosas. Hoje temos youtubers, streamers, que tem um peso muito maior do que até celebridades. Mas por quê? Porque no YouTube e no streaming, às vezes você não tem... A pessoa é mais autêntica. E as pessoas agora estão indo pela autenticidade. Não pelo vídeo gravado, editado, ou de uma opinião corporativamente aprovada, politicamente correta. Pode ver que a maioria dos YouTubes que o pessoal pega é chamado based, raiz. Porque o cara fala, dane-se. Se não gostar, você não gosta. Se você gostar, gosta. Ponto final. Entendeu? Ele não tá te forçando a gostar. Ele não tá te dizendo, ah, você é uma pessoa ruim por não gostar do que eu faço. Obviamente, eles ficaram tão grandes, alguns youtubers e streamers ficaram tão grandes que começaram a ficar que nem as próprias celebridades de Hollywood. Vimos aí MrBeast, temos aqui no Brasil também CellBeat, Nelly Perfetto, etc. Que basicamente cresceram tanto que eles agora viraram as celebridades de Hollywood. Só que no caso, no quesito youtuber, rede social. Então, as pessoas pensam, ah, eu vi por que eu vou assistir o filme, ou desse cara aqui, se eu posso ver esse cara que é tão divertido quanto às vezes e pelo menos ele é mais autêntico. Eu posso conversar e a pessoa em si é mais autêntica, fala o que ela realmente pensa. E mesmo que ela não fale exatamente o que pensa, pelo menos ela não tá, muitos deles não estão sinalizando virtude por aí. Apesar que você sabe que tem, que eu já mostrei aqui, né? Quando os caras ficam muito grandes. Mas, você entende o que eu quero dizer. É um conteúdo diferente do normal, do que é mainstream de Hollywood. E é um conteúdo mais autêntico de Hollywood. Então, as pessoas gostam de autenticidade. As pessoas gostam de honestidade. E é por isso que streamers e youtubers estão crescendo muito. Só vê o cara aí, o Kai Senat, que não mexe em política em nada, que é um dos maiores, um afro-americano, né? E ele é um dos maiores streamers do mundo. Que tem maior número de inscritos e de subs no Twitch. Então, já você vê, o cara ficou mal famoso e tal. Então, ou seja, é uma pessoa, muitas pessoas que nunca ficariam famosas em Hollywood e são famosas agora nas redes sociais, no YouTube, streaming, etc, etc. Então, basicamente por causa disso. E segundo, terceiro na verdade, o motivo de que a Hollywood não vai mais voltar a ter estrelas é por causa disso aqui, ó. Marcas, propriedades intelectuais. Marvel, DC, Tawars. O Anthony Mack disse isso uma vez e ele falou os filmes hoje são uma porcaria. E o nascimento dos filmes de super-heróis é a morte da estrela de Hollywood. Mas não só filmes de super-heróis. Qualquer marca ou coisa, por exemplo, Harry Potter, Game of Thrones, etc. Por quê? Porque você vai pra assistir o filme da Marvel, você quer assistir o filme do Homem-Aranha, do Batman, você vai assistir o Batman. Você vai assistir o Capitão América, você vai assistir o Homem de Ferro, você vai assistir o Wolverine, você vai assistir o Superman, você vai assistir... Entendeu? Obviamente, temos os favoritos da história, né? Tem gente que prefere só o Superman, tem gente que prefere só o Homem-Aranha, Tobey Maguire. Mas, ao fazer isso, se o filme for bom de super-herói, as pessoas gostam. Por exemplo, Tom Holland, eu acho uma... comparado aos outros, eu acho uma porcaria de Homem-Aranha. Mas os filmes dele fizeram sucesso. Por quê? Porque é o Homem-Aranha. Então, ou seja, é a marca, é o personagem que é a estrela, não é mais o ator. E o ator, para o personagem, pode ser qualquer um. Entendeu? Aí você não viu aí, substituindo o Capitão América pelo Falcão, alguma coisa assim, ou substituindo o novo Capitão... Homem de Ferro, o novo isso, o novo Superman, etc, etc, etc. Então, ou seja, a ascensão dessas propriedades intelectuais, dessas marcas, é o fim da estrela de Hollywood. Porque agora a gente está focado no personagem em si, e não no ator em si. Bem, é por isso aí que a estrela, o estrelismo, a estrela de Hollywood, ela não existe mais, e não vai voltar. Porque temos opções nas redes sociais de pessoas mais autênticas, e nós temos as marcas e as propriedades intelectuais onde o foco é o personagem e não o ator ou atriz em si. Bem, espero que vocês tenham gostado desse curso. A gente se vê outro dia. E aí